Olhe sempre com bons olhos, em cada lição um novo aprendizado. Ainda que tudo pareça sem sentido e ruim para você, saiba que lá na frente vai entender o porquê de tais acontecimentos. O importante é se manter firme no alvo. O tema para nossa reflexão no programa de hoje é a fé e a esperança. Por maior que seja a dificuldade pela qual esteja passando, não desanime. Confie mantendo a fé e a esperança em Deus. Não se esqueça de que Deus não dá uma cruz mais pesada do que aquela que possamos carregar. Ele dá a lição e as provas conforme o nível de entendimento e evolução de cada um de nós na caminhada e no relacionamento com Ele. Nesta escola chamada Terra, há alunos em diversos graus. Alguns mais adiantados, outros um pouco atrasados, mas o mais importante é que todos estão aprendendo de um jeito ou de outro. Busquemos compreender as nossas limitações e as dos outros sem jamais perder a fé e a esperança. A fé e a esperança são as vitaminas essenciais para mantermos a nossa saúde física, emocional, mental e espiritual. Lembremos-nos do que Jesus está no leme e no leme deste barco. Ele nos conduz através da vida, nos guiando e nos amparando em todos os instantes. Eu sei que a vida não é fácil para nenhum de nós. Todos nós, todos os dias, lidamos com situações e algumas destas situações, às vezes imaginamos que não vamos dar conta. E alguns de nós até começam a brigar com Deus, começam a reclamar, cobrar de Deus. Por que isso aconteceu comigo? Por que exatamente comigo tem coisas que nós não vamos entender no momento em que está acontecendo? Mas se tivermos confiança em Deus, se tivermos fé, se tivermos esperança, lá na frente nós vamos entender o que é que Deus estava nos ensinando nesse ponto. Por isso, eu quero encorajar você a, primeiro, nunca perder a sua fé. Eu já disse aqui numa oportunidade e volto a repetir. Você pode perder tudo na sua vida e perder também a sua fé e aí sim você terá perdido tudo. Mas você pode perder tudo na vida e não perder a fé, então você não terá perdido nada. Eu gosto dessa expressão. E junto da fé, como dito no texto, a esperança. E que esperança é essa que falamos dela? No mundo há um ditado que diz que a esperança é a última que morre. Nós não cremos assim, porque a esperança que morre não presta, não interessa. A esperança nunca pode morrer. Aliás, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 13, ele fala da fé, ele fala da esperança, ele fala do amor. É um tripé que nos acompanha pela vida. E ele até dá a dimensão da importância de um desses elementos que é o amor. Ele diz assim, olha, deve permanecer a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Por quê? Porque aquele capítulo fala essencialmente do amor. Mas nós não podemos perder de vista que ele fala de um tripé. Um tripé que nos sustenta através da nossa caminhada aqui nessa terra. Portanto, no seu e no meu coração, na sua e na minha vida, precisamos sempre ter a fé, a esperança e o amor. Sabendo que esperança que morre não presta, não interessa. A nossa esperança é uma esperança viva. A nossa esperança é uma esperança que nos faz crer nas possibilidades, mesmo diante do impossível. Essa esperança aliada à nossa fé é que vai nos conduzir e que vai nos ajudar a chegar aonde precisamos e aonde queremos chegar. E quero deixar com você, para finalizar essa reflexão, mais um pensamento que, aliás, recentemente, em outro programa deixei aqui. Gostei muito desse pensamento. E quero até sugerir, se você puder, escreva esse pensamento. Coloque num lugar visível. Leia esse pensamento até memorizá-lo. Ele é pequenininho, fácil de memorizar. Preste atenção. É sobre a fé. A fé não torna as coisas mais fáceis. A fé torna as coisas possíveis. Preste atenção nisso. Muitas pessoas imaginam que a fé vai tornar tudo, assim como que num passe de mágica, muito fácil. Não. Se você olhar para a história, se você olhar para a Bíblia, você vai ver que as pessoas que foram designadas por Deus para cumprir uma determinada missão, essas pessoas, embora cheias de fé, como o caso de Abraão, por exemplo, a Bíblia diz que Abraão é o nosso pai na fé. E, no entanto, Abraão experimentou tribulações as mais terríveis durante a sua caminhada aqui nessa terra. Nos provando que o nosso pai na fé, nem ele mesmo teve na fé algum alívio na sua caminhada. Mas essa mesma fé foi quem o sustentou para crer que aquilo que aos outros parecia impossível, a fé que ele trazia no seu coração permitia que ele pudesse caminhar crendo que, mesmo parecendo impossível, Deus tornaria possível. Por quê? Porque Deus é o Deus dos impossíveis. Guarde essa palavra com carinho no seu coração. Espero que ela tenha te abençoado e, se te abençoou, por favor, semeie essa palavra. Abençoe outras pessoas com ela. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.